O filho mais novo do Jorge morreu quando tinha apenas 4 anos de idade. A família estava na praia do Arasagi quando a criança foi atropelada por um veículo conduzido em alta velocidade por um motorista embriagado. Na época que meu filho morreu e não aconteceu nada, o rapaz simplesmente sumiu, saiu do flagrante, apareceu 24 horas depois com advogado e pronto. E foram 8, 7 anos de luta até a gente pô-lo na cadeia. Somente no primeiro trimestre deste ano, mais de 87.500 indenizações foram pagas a vítimas de acidentes de trânsito no país. Desse total, 66.201 indenizações foram para acidentes envolvendo motocicletas, que resultaram em 76% de invalidez permanente e cerca de 7% de mortes. Por regiões, o Nordeste é onde mais indenizações foram pagas. Na região Nordeste, nós temos uma grande frota de motocicletas. E os motociclistas do Nordeste, nós temos uma particularidade. Você vai para o interior do Nordeste, as pessoas abandonaram seus cavalos, os vaqueiros, abandonaram suas carroças, seus burros. E hoje estão todos motorizados com uma motocicleta. O seguro DPVAT é concedido para vítimas de acidentes de trânsito, inclusive para familiares de quem morre. O fato é que uma indenização não vale a vida de ninguém. Por esta razão, ao dirigir, todo cuidado é pouco. Tem que ser habilitadas, tem que utilizar os equipamentos de proteção necessários, tem que cumprir o código de trânsito, tem que cumprir as normas, tem que cumprir a capacidade de andar nessa moto, respeitar a idade que a criança pode ser levada com essa pessoa na moto e fiscalização sempre. Para o empresário, a dor da perda de um filho, ainda mais de maneira trágica, é algo insuperável. Foi oito anos de luta, com trâmites da justiça, com os embargos, com júris sendo adiados, mas conseguimos botar na cadeia o assassino do nosso filho. Isso passou. Graças a Deus ele foi condenado, hoje paga a pena dele. Mas a grande dor e a maior de todas é a dor da alma, a perda do filho, que eu acho que seja para qualquer pessoa a pior dor do mundo.